Resident Evil 3 Remake foi anunciado de uma forma bem, bem, bem estranha. Na verdade, estranha não, talvez precipitada. Quando as pessoas viram o anúncio de um remake do Resident Evil 3, logo depois de terem lançado o remake do 2, todo mundo ficou muito animado, porque o remake do 2 foi perfeito. Tinha tudo que um fã de Resident Evil precisava e queria. Então, algumas semanas, lançou o Resident Evil 3 Remake. E dessa vez, não cumpriu tanto as expectativas assim. Porém, ainda é um jogo bom. Eu não consegui jogar, mas eu consigo reconhecer que é um jogo bom. Mas se eu não joguei, por que eu tô aqui pra fazer um vídeo? Primeiro que eu não joguei porque eu não tenho um PC decente. Mas, isso não me impede de falar das coisas incríveis que estão acontecendo com esse jogo. Porque, se existe uma coisa que eu amo nos jogos, essas coisas são os modders. Pessoas que fazem mods pro jogo. Mods incríveis. Mods que mudam desde a roupa, desde o personagem inteiro. Substituindo o modelo completo do personagem. A maioria desses vídeos foram pegos do canal Sub-Zero. Eu vou comentar por cima da gameplay deles e fazer uma análise desses mods. E, por favor, se inscreva nesse canal, deixa o seu like e me ajuda a comprar um PC bom ou um Playstation 4 pra eu poder jogar esses jogos incríveis. Então, vamos começar falando desses mods, porque tem muita coisa incrível. Meu nome é Otávio e você tá no canal G99. Óbvio que eu quero segurar você até o final. Mas eu tenho uma estratégia diferente. Eu vou te entregar primeiro o que você tá ansioso pra ver. Que é justamente o Venom que tá aí. Primeiro que é muito interessante pegarem um personagem com um conceito do Nemesis que infecta pessoas e colocarem bem o Venom, que ele tem as nojentices desse bionte dele, que a gente gosta demais. E de verdade, é muito mais legal ver esse Venom do que o Nemesis que a gente conhece. É interessante que o padrão de movimentos do Nemesis casou muito com o padrão de movimentos do Venom. Então ficou uma coisa bem orgânica, ficou bem legal mesmo. Eu, sinceramente, não esperava que o mod ia ficar tão legal. A gente pode perceber que o modelo é bem construído. Ele tá até em alto relevo. Até na hora que ele pula, parece até o próprio Venom. Eu acredito que esse modelo foi pego direto de Marvel vs Capcom Infinite. Que foi o último jogo da franquia, inclusive um fracasso comercial incrível. Mas que mesmo assim eu queria jogar, porque eu sou muito fã da franquia. Enfim, esse é o mod do Venom. E eu tenho certeza que você gostou. Porque é realmente impressionante. Caso você não tenha reconhecido, esse sou eu fazendo a música do GTA San Andreas com a minha boca. Eu espero que vocês tenham gostado. Mas provavelmente vocês não gostaram. Enfim, por que eu tô fazendo essa música? Porque nós temos um mod incrível que coloca a Jill na pele do CJ e o Nemesis como Big Smoke. Isso é demais. Eu amo, eu amo esses mods que fazem isso. Esse mod, ele já existia no Resident Evil 2 Remake. Mas no Resident Evil 3 Remake fica melhor ainda. De verdade. Mas gente, se liga como o Big Smoke fica sinistro no menu? Cara, dá um medinho. O foda é que esse mod fica muito bizarro nas cutscenes. Porque o CJ andando com jeitinho de mulher... É muito bom. Ele totalmente travado, ele não fala nada. A movimentação, a boca dele não tem movimentação. Então são coisas que só os mods podem proporcionar pra gente. Criam perolas incríveis. Engraçado é que por pegarem justamente o próprio modelo do CJ do PS2, então fica como se fosse uma coisa quadradona mesmo, só que polida. Ver o CJ com cintura feminina é uma das coisas mais impagáveis. E ainda o jeitinho como ele segura a pistola... É... É um CJ sem virilidade nenhuma. Obviamente, o modelo do Big Smoke ficou muito melhor no Nemesis do que o CJ ficou na Jill. Como o gordão, grandão... Então, deixa uma coisa bem Nemesis mesmo. Uma coisa grande. Uma coisa que dá medo. Bom, já que a gente tá falando de mod, eu não podia ficar sem falar de um mod. É a Jill com roupa de secretária. Todo homem já teve uma fantasia com uma secretária. A roupa é provocante, é bacana, e faz os homens que tão com o hormônio à flor da pele ficarem malucos. Eu sei, eu já tive a idade de vocês, e sei que uma boa secretária, pra quem realmente gosta disso, sabe que é um sonho de muito moleque. Coloquei aqui porque eu achei que devia, não sei porquê. Mas é um mod bacana. Se adequa muito bem ao modelo da Jill, e fica uma coisa bastante... Bastante agradável de se ver quando você é um homem hétero. Eu não tenho problema nenhum em mostrar esse tipo de coisa, afinal, de certa forma, também é entretenimento pra vocês. Mas por favor, acessem o link no vídeo original, tá? O vídeo original não tem voz. Agora um dos meus mods favoritos. O Goku Cabeça de Luminária. Brincadeiras à parte, gente. Pegaram o modelo do Jump Force, e colocaram no lugar do Carlos. Como você pode perceber, existem alguns defeitos. Tem essa faca brilhante aí, que parece que é uma faca que tá fervida em fogo, sabe? E que ela não se adequa tão bem à roupa, ao modelo. Mas é um mod interessante. O engraçado é essa cabeça do Goku brilhante, né? Como Super Saiyajin Blue. Que no lugar onde não tem lanterna, você acaba tendo iluminação por conta desse cabelo estranho dele. Esse modelo do Jump Force realmente é bem estranho. Essa identidade de cabelo que eles deram pra ele. E é realmente bem legal. Legal e estranho. É complicado. Mas como vocês podem ver, o mod trabalha bem. Não é nada extremamente incômodo. Mas é legal. É uma experiência diferenciada. Por algum motivo, Animal Crossing vem fazendo muito sucesso na gringa. E a franquia tá muito, 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 muito hypada ultimamente. E no meio desse hype, fizeram o mod da Jill com a máscara da... Eu acho que é Isabelle Mask, o nome da protagonistinha lá. E ficou fofo, legal. Nada muito impressionante pra mim. Mas o mais impressionante foi os caras terem colocado a roupa do Mega Man clássico dos anos 80 no Carlos. E é uma cena muito bizarra de interação entre a Isabelle Mask e o Carlos vestido de Mega Man. É realmente bizarro. Mas muito, muito, muito maneiro. Eu acredito que esse modelo do Mega Man foi pego de uma estátua que tem no jogo que referencia esse Mega Man. Acredito que eles tenham pego a roupa e tenham modificado. Eu não tenho total certeza disso. Mas ver o Carlos de Mega Man é realmente impagável. Não achei muita graça na personagem de Animal Crossing. Porque eu não tenho hype pela franquia. Não é o estilo de jogo que eu curto tanto. Quem sabe um dia eu jogo, né? Mas é isso. Ficou bizarro. Eu preciso pegar o seu carro. E por último, e não menos importante, o mod do Nemesis Clássico. Gente, insatisfeitos com o design do novo Homem Nemesis. No PC você pode mudar isso. É só colocar o mod do Nemesis Clássico. E cá entre nós que fica muito melhor. E dá realmente um medinho. Esse Nemesis, ele tá com uma pegada muito... Muito... Aquele maluco gigante do Resident Evil 6, sabe? E não é isso que a gente quer. A gente quer um Nemesis que aterrorize nossa cabeça. Que a gente fique com medo dele. Que a gente fique pensando, caralho, cadê o Nemesis? Cadê o Nemesis? E não... Gente, o Nemesis tá chegando. Sacaram a diferença? Entre o desespero e você... Medir o que você tá fazendo. O Nemesis antigo, ele não dava espaço pra isso. Era desespero, desespero. Já esse Nemesis, ele passa pra gente uma coisa totalmente diferente. Ele não passa uma coisa demônio. Porque a gente geralmente tem medo de demônio. Não, esse Nemesis, ele passa pra gente uma sensação de ogro. Tipo, um cara tá te seguindo e não um demônio tá te seguindo. Eu espero que vocês tenham entendido o que eu quis dizer. Mas o modelo é bem bonito, muito bem feito. Acredito que esse modelo seja de Marvel vs. Capcom Infinite. Que é um dos melhores modelos do Nemesis que tem. E esse é o nosso último mod. E um dos mais maneiros. E não sai agora pra você ouvir o recado final, tá me entendendo? E aí me falem, vocês querem mais vídeos de mods aqui no canal? Eu vou dar algumas opções pra vocês. Vocês querem uma parte 2 dos mods de Resident Evil, mods de Jump Force, ou até mesmo mods de Dragon Ball FighterZ. Além disso, também mods de Street Fighter. E aí, me diz, o que vocês querem ver aqui? Não se esqueça de deixar o seu like, de se inscrever, de ativar o sininho, porque é isso que dá o apoio pra gente. Respondam a minha pergunta aí no final e acessem o meu canal de músicas de anime. Tá aí na descrição e na tela final de vídeos. Valeu, obrigado pela sua visualização e vocês são massa! Tchau, tchau! Tchau, tchau! E aí, tchau!